Mais policiais vão reforçar a fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado. Eles devem atuar nas regiões norte e sudoeste de Goiás. Os 26 policiais vão reforçar o trabalho da PRF no estado. A Lara é uma das três mulheres do grupo de novatos. A expectativa é lá em cima, a mil, de aplicar tudo que a gente aprendeu no curso de formação aqui na pista. Então todo mundo está muito motivado a entregar o nosso melhor. Mas antes de se tornarem policiais rodoviários federais, os 26 jovens precisaram fazer um curso de formação de quatro meses em Florianópolis. Agora, aqui em Goiás, os novos policiais ainda vão passar por um período de 15 dias de ambientação nas rodovias federais que cortam o estado. Esse trabalho vai ser feito antes do grupo ser enviado para as regiões norte e também sudoeste de Goiás. O André reconhece a importância desse período de adaptação no novo trabalho. Ele vai trabalhar em Porangatu. Agora a gente vem aqui para a pista já para vivenciar como que as coisas realmente são. E é sempre importante a gente ter uns PRFs mais experientes com a gente para poder nos auxiliar aí nas dificuldades. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás diz que os novos policiais vão reforçar a segurança em locais estratégicos de Goiás. Nós colocaremos eles em regiões específicas, regiões importantes para a Polícia Rodoviária Federal e eles com certeza vão contribuir muito com os números da PRF.